Escreve no chat aqui agora, tá? Eu vou anotar aqui. Fala, Clara. Eu passo... Talvez eu consiga fazer só amanhã o laudo do boi de mamão, porque eu achei que era dia 16. Pode, sem problema. Ok, obrigado. Então, assim, não escreve aqui no chat agora, peguem aí um material para anotar. Um caderno. Quem não tem caderno de música, pode ser um espaço em outro caderno. Pode ser algumas folhas de algum caderno de outra matéria. Dividir um pouquinho. Tá? Aí nós vamos fazer algumas anotações, então, algumas coisas importantes a respeito da cultura popular e desse novo estudo que nós vamos começar agora. Pode deixar a caixa por aí. e a caixa também nós vamos utilizar, né? Mas não muito hoje, tá? Então, a gente vai começar primeiro, assim como quando nós estudamos o boi de mamão, nós falamos um pouco da história, da origem, né? Profe, não tem nada aqui pra... Profe? Fala. Profe, não tem nada pra anotar. Um caderno, uma folha, Bernardo? Não tem nada? Não tem nenhum caderno na tua casa? Não, tem, mas todos estão ocupados até o final. E como é que você tá fazendo com as aulas? Ah, mas você falou pra tirar de um caderno normal ou de um caderno dessas matérias aqui? Então, não precisa tirar, entendeu? Pra destinar, por exemplo, o caderno de inglês, pegar algumas páginas do final e destinar aquelas últimas páginas pra fazer as anotações de música, entendeu? Não precisa tirar a página. Simplesmente pra anotar e que vocês saibam, que nem a Isabela tá mostrando ali, que nem a gente já tinha explicado isso também bastante em aula, né? Eu não peço um caderno inteiro pra comprar um caderno inteiro, porque realmente a gente acaba anotando pouca coisa. A maior parte das aulas a gente passa tocando, né? Mas, eventualmente, precisa alguma anotação. Então, eu já tinha explicado, nas primeiras aulas eu vou explicando isso. Quando precisa fazer alguma anotação de música, é legal que sejam todas no mesmo lugar. Então, por isso que eu aconselho a separar, né? Pode ser do caderno de português, do caderno de história, ou do caderno de matemática. Aí vocês vêm e reservam algumas folhas, então, pras anotações de música, certo? O que vocês vão anotar lá? O título, então, vai ser Cultura Popular. Pode ser na agenda? Pode. Cultura Popular. Vocês lembram o que a gente conversou sobre cultura popular? O que era cultura popular? O que vocês sabem? O que vocês lembram de cultura popular? Fala aqui. Não escreve ali no chat agora, tá? Para não ficar confuso depois para copiar. Profe, eu sei. Pode falar, Joaquim. Eu lembro que era alguma coisa de manifestação. Era alguma coisa... Porque a música tem uma parte de cultura. Por exemplo, a capoeira... E essas danças de roda também, né? Então, é cultura... Boa de mamão. Boa de mamão. Então, várias coisas aí. Várias coisas importantes. Primeiro, isso que o Joaquim falou, manifestações. Então, a gente chama, né? Às vezes, se fala cultura popular, manifestações de cultura popular, né? Então, quer dizer que existem... Existem diferentes manifestações, existem diferentes formas, né? Eu não sei se faz tempo, só que a gente anotou uma coisa sobre cultura popular. Aham. A gente já falou... Tá aqui, ó. Isso. O que que tinha anotado aí, Jânia? Ó. São manifestação cultural que envolve danças, músicas, teatro, etc. Brincadeiras e ensinamentos. Ah, olha aí. Manifestações culturais, como é que... Manifestações culturais que envolvem danças, músicas, teatro... Etcetera. Brincadeiras e ensinamento. Valeria em cada região. Acho que eu anotei. Ó. O que vocês acham sobre isso? Deu pra entender um pouco mais? Melhorou? Uhum. Sim. Gente, eu já pedi pra não... Eu já pedi pra não escrever aqui no chat, tá? Senão depois vai ficar confuso o que tem que copiar. Então é isso, ó. Isso que o Joaquim falou é exatamente aquilo que eu já tinha explicado no começo, então, que é uma explicação rápida, assim, do que que seria, né, cultura popular. São manifestações culturais que envolvem dança, música, teatro, brincadeiras, ensinamentos, etc. Daí o Bernardo falou, boi de mamão é um exemplo. O Joaquim também falou na capoeira, que é outro exemplo, né? Danças de roda. Então tem vários exemplos de cultura popular. No Brasil, o Brasil é riquíssimo, né, em cultura popular. Tem muitos tipos, muitos exemplos mesmo. Variam de acordo com a região. O que que significa que elas variam de acordo com a região? Cada localidade, cada região do país vai ter o seu tipo específico de cultura popular. Ou seja, não vai ser igual as culturas populares que tem no Rio Grande do Sul, as culturas populares que tem no Rio de Janeiro, as culturas populares que tem na Amazonas. Cada lugar, então, vai ter as suas características, certo? Assim como acontece também com as palavras, né? Vocês conhecem algumas palavras que variam, assim? Por exemplo, aipim, macaxeira. Tem pessoas que chamam de aipim, tem pessoas que chamam de macaxeira, tem outras pessoas que chamam de mandioca. É tudo a mesma coisa, só que varia de acordo com a região, né? Outras coisas. Então, brincadeiras, costumes, tudo isso, assim, então a cultura popular se assemelha a isso. Também pode ser mexerica, bergamota. Mexerica, bergamota, outro exemplo, né? É a mesma fruta, só que varia de acordo com o lugar. A cultura popular, então, tudo que tem no Brasil seriam tipos de culturas populares, só que, de acordo com cada região, elas vão ser de forma diferente. O boi de mamão é o exemplo mais característico que a gente tem aqui, né? E atual, porque existem, antigamente existiram outros, e existem outros ainda, mas o boi de mamão é um que se mantém bem forte, né? Que todo mundo conhece, todo mundo já viu. Até na escola a gente tem também, né? Tá? Uma coisa que é importante sobre a cultura popular, eu já pedi, Joaquim, Júlia e Dani, não escrevam no chat. O chat, ele não é pra... Pra você não escrever nele. Bom, vocês já sabem, não é o outro Joaquim? Vocês já sabem, o chat, ele não é pra ficar conversando durante a aula, ficar mandando símbolos, ele é uma ferramenta de aula. Assim como o quadro da sala de aula. O quadro da sala de aula não é pra o aluno ficar mandando recadinho pro outro, não é? Então, vamos, por favor. Se eu não estivesse escrevendo aqui, não estivesse utilizando pra mandar um texto, tudo bem, mas eu tô utilizando. Daí as coisas que eu já escrevi já foram lá pra cima. Aí, pra quem tá tentando copiar, fica difícil. Porque tem um monte de mensagem e as pessoas não sabem. Tá? Então, vamos respeitar. Isso é respeito também da regra da sala de aula. Tá? É comum que, quando se fala de cultura popular, é comum que aconteçam que existam diferenças. Existem diferenças na forma de interpretar, na forma de explicar. Quer ver? Agora vocês já vão entender bem. Quando se trata de cultura popular, é comum existirem diferentes versões sobre a história e sobre a forma de cantar, a forma de tocar e a forma de dançar. O que isso significa? Por exemplo, o boi de mamão, que a gente estudou um pouco. Eu já vi pessoas contando que o boi de mamão tem esse nome, porque, em uma época, algumas crianças foram fazer um boi e não tinham a cabeça. Então, elas utilizaram o mamão pra fazer a cabeça do boi, daí ficou boi de cabeça de mamão, né? Depois virou boi de mamão. Então, essa é uma história. Alguns de vocês já devem ter ouvido essa história, né? Outra história, outro dia eu ouvi uma história diferente. Eu já ouvi. Um pessoal lá do continente conta, não, boi de mamão não tem nada a ver com essa história da fruta mamão. Tem a ver que o boi, ele é muito mamão de mamar. Ele fica mamando o tempo inteiro, então ele é um boi muito mamão. Um boi mamão, daí virou. Então, tem uma história que diz que veio pela origem da palavra mamar, né? Que o boi seria muito mamão. O prof! Então, o que que acontece? O que que acontece? Quando eu tô falando, só um pouquinho, Bê. Como eu tô falando pra vocês, isso é muito comum. Quando a gente fala de cultura popular, é muito comum que aconteça isso. Diferentes versões pra explicar a história. Agora eu pergunto, vocês acham que uma das duas é verdadeira e a outra é falsa? Ou não, as duas podem ser verdadeiras? Eu não sei, pra mim, cada um tem o seu jeito de chamar. Cada um tem o seu jeito e cada um tem o seu jeito de explicar. Então, na cultura popular, em muitas coisas da vida, em muitas coisas da vida, não é tanto assim, né? Por exemplo, o mar, com muita onda, é perigoso. Então, não é uma questão, ah, não, pode ser, pode não ser. Tem coisas que é o que é. Agora, nesse caso da cultura popular, a gente não tem muito como saber, porque é muito da fala, e se as pessoas estão contando de uma forma e outras estão contando de outra, a gente acaba acreditando, assim, vendo, respeitando a maneira das pessoas. Isso que é o mais importante, respeitar que existem diferentes maneiras de contar aquela história. Então, às vezes não dá pra, a gente pode aprender de uma maneira, né? Eu aprendi, primeira vez que eu aprendi, eu aprendi, era isso, que as crianças fizeram um boi com uma cabeça de mamão, com a fruta mamão. Depois, quando eu ouvi essa outra história, eu não posso pensar assim, ah, tá errado, porque eu aprendi diferente, não, vamos ver quem tá certo. Na cultura popular não é muito assim que funciona. Então, na cultura popular, geralmente, tem maneiras diferentes, e as pessoas respeitam as formas das outras, elas acreditam, não, eu aprendi desse jeito, mas essa maneira que tu tá falando pode ser também, pode ser que seja assim. Isso é muito comum, quando fala em capoeira também. Tem pessoas que dizem que a capoeira nasceu na África e veio, aí outras pessoas dizem que a capoeira nasceu no Brasil. Tem outras pessoas que dizem que a capoeira nasceu nem na África, nem no Brasil, nasceu no oceano. Enquanto os africanos estavam vindo pra cá no navio, eles criaram a capoeira lá dentro do navio. Então, se a gente for pensar, todas essas explicações estão, de certa forma, certas, né? Quem fala que a capoeira nasceu lá na África, tá certo, porque ela veio com os africanos, são movimentos que eles já faziam lá, né? Quem fala que a capoeira nasceu no Brasil, também pode estar certo, porque aqui no Brasil, através do contato, foi se misturando, foi se formando a capoeira. Algumas músicas são brasileiras também, né? É, canta em português. Então, tem muita coisa que é do Brasil, e quem fala que a capoeira nasceu em alto mar, no oceano, que os africanos já vieram, então, fazendo capoeira dentro do navio, pode também estar certo. Pode ser que seja, então, as três versões, pode ser que as três versões estejam, assim, explicando, né? Então, quando, por isso que eu botei aquele textinho ali, que já não dá mais pra ver, porque mil pessoas mandaram mensagem. Cada pessoa que está mandando mensagem, eu vou anotar aqui o nome, tá? Tá atrapalhando mesmo, sim, que é um texto que eu estou fazendo aqui para as pessoas copiar, daí fica muitas coisas no meio, muitas falas de vocês no meio. Então, ó, quando se trata de cultura popular, é comum existirem diferentes versões, tá? Diferentes versões sobre a história. Então, sobre a história de como surgiu aquela cultura popular, e também sobre a forma de cantar, tocar e dançar. Quer dizer, vocês já viram algum outro boi de mamão que não fosse ali o da escola? Alguém já viu? Eu já vi um... E vocês perceberam que a música, a música, a dança, a forma de tocar também é diferente? Eu lembro a primeira vez... Sim. A primeira vez de menina que eu fui, primeira e... Foi até... A primeira que eu fiz até agora, né? Foi lá... Lá na escola, eu... Eu não sabia a letra da escola. Porque é diferente... Isso, então, da mesma maneira que eu estava falando sobre a história, assim como muda a forma de explicar, né? A origem, a história, então, cada grupo também tem sua maneira de cantar, sua maneira de tocar, sua maneira de dançar. E isso... Por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês não vejam depois outras maneiras e digam assim, ah, não, está errado, porque o meu professor de música me ensinou assim e é assim. E, na verdade, não. Eu estou ensinando para vocês de uma maneira, mas pode ser que um outro professor ou outra pessoa que trabalha com cultura popular vai ensinar de uma outra maneira. E, então, vocês já entendem que isso não quer dizer que uma das duas esteja errada ou certa, né? Fala, Marina. O banho de mamã que eu costumo... Que eu costumava, né? A assistir... Lá nos Açores tem, tipo, uma aba, assim. Que eles cuidam do lugar, assim, fazem as aulas. E, assim, eles fazem faça junina lá. Eles chamam a Dona Belica para fazê-la cantar na mão. E a história, tipo, a música é diferente. É, então isso é muito comum, tá? Nós vamos estudar algumas culturas populares, algumas formas, e depois vocês mesmos vão perceber que tem formas de cantar diferentes. Fala, Pedro. Pode falar. Ah, a Dona Belica morava aqui no meu condomínio. Ah, é? Que show! Tá? Às vezes, quando eu visto uma roupa fêmea, minha mãe me chama de Dona Belica. Então, assim, aí, um exemplo bem importante de cultura popular no Brasil inteiro, né? Um dos mais conhecidos é o que a gente chama de ciranda. Vocês já ouviram falar na ciranda? Sim, eu acho. O que vocês já ouviram falar sobre ciranda? Ciranda é ciranda? Roda? Ó? Uma roda? Fala, Dani. Fala aqui no microfone que é melhor. Ali eu estou copiando, eu estou passando o texto ali para ficar mais fácil para as pessoas copiarem. Pode falar, Clara. São brincadeiras que eles fazem uma roda e começam a dançar, a cantar essas coisas? Isso. Então, a ciranda, olha só. Pelo que a Clara falou, ela falou brincadeiras que as pessoas começam a dançar e cantar. Então, ó, lembra o que eu falei de cultura popular? São manifestações que misturam dança, misturam música, teatro, brincadeiras. Então, a ciranda é exatamente isso. Se mistura brincadeiras com dança, com música, e em roda, né? É uma dança de roda. O Pro, é que nem a música ciranda, cirandinha, vamos todos, ciranda, vamos dar, né? A meia volta no ponto, meia, vamos dar. Ciranda, cirandinha, é exatamente isso. É uma música que... É uma música que... É uma ciranda, né? E ela é dançada em roda, então ela é um perfeito exemplo de ciranda. Então, ó, para vocês entenderem um pouco melhor. Eu coloco como minha irmã, minha velhinha pintadinha. Então, olha o que que eu botei ali, ó. Ciranda. Dança de roda. Dança de roda que nasce no estado de Pernambuco, provavelmente na ilha de Itamaracá. Ilha de Itamaracá. Lia de Itamaracá é uma das cantoras de ciranda mais conhecidas. Então, vocês sabem onde é que fica Pernambuco? Já ouviram falar nesse lugar? No Recife? É, Recife. Eu já ouvi falar. Recife é uma cidade, né? E Pernambuco é um estado, então Recife fica nesse estado. É a capital desse estado. Então, olha só. Vou botar aqui para vocês. Para vocês verem. Então, como... Mais ou menos, para vocês terem uma ideia no mapa, Onde que fica? Apareceu o mapinha aí? Sim, pronto. Então, aqui é onde nós estamos, né? Santa Catarina. Aqui está o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nós estamos na região sul, que é esses três estados aqui bem debaixo, né? Então, se for subindo pelo litoral, pela praia, aqui todo esse cantinho aqui da direita, seria o litoral, né? A costa brasileira. Então, indo pela beira da praia aqui, Pernambuco está mais para cima, ó. Acharam lá, Pernambuco? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Acharam? Eu ainda não. No canto do mapa. No cantinho, vem. Vindo pelo cantinho aqui, ó. Pela direita. Pernambuco. Perto da Paraíba, Alagoas. Achei! Achei. Então, lá no estado de Pernambuco, aqui que ele fica situado, né? Tem essa região do estado que é mais próximo à praia, tem uma região mais do interior, que é o que chama de sertão. Então, aqui, próximo à praia, tem um lugar lá que é chamado Ilha de Itamaracá. Ilha de Itamaracá. Tá? Então, é uma ilha como aqui, um lugar, assim como onde nós estamos, Florianópolis também é uma ilha, né? que fica próximo ao continente, lá na Ilha de Itamaracá, mais ou menos assim, é uma ilha que fica próxima. Lá na Ilha de Itamaracá, lá na Ilha de Itamaracá, então, contam, né? Como eu falei pra vocês, tem várias versões. Quando a gente fala de cultura popular, como que nasce uma cultura popular, qual a história, sempre existem várias histórias. em diferentes maneiras. Fala, Bernardo. Tem gente só falando de jogo no chat, aí eu não consigo copiar aquele negócio. Nem tô achando aquilo. Deixa que eu mando de novo. Eu copiei o texto. Valeu. Pronto, mandei. Então, uma versão, né? Uma história que se conta, então, é que a ciranda... Todo mundo lembrou o que é ciranda, né? Esse exemplo, a ciranda cirandinha, é uma dança de roda que as pessoas cantam, né? A gente vai praticar bastante, só pra entender um pouco da história, então. Uma história que se conta é que a ciranda teria nascido nesse local, chamado Ilha de Itamaracá, que fica no estado de Pernambuco. Lá na Ilha de Itamaracá, o que que acontece? O que que acontece lá na Ilha de Itamaracá? Tem muitos pescadores, né? Uma comunidade de pesca. Assim como aqui, Florianópolis, por exemplo, também tem essa semelhança, né? Um local que sempre teve um local que sempre teve muito ligado à pesca. Lá na Ilha de Itamaracá, dizem que quando as pessoas iam pescar, quando os pescadores pegavam seus barcos, iam pra alto mar pescar, as famílias ficavam aguardando eles retornarem, assim. Então, era comum que as famílias de pescadores fossem até a beira da praia, fossem pra praia, pra ficar esperando os pescadores retornarem da pesca, ajudar ali, descarregar o barco, também dar um abraço pra matar a saudade, né? Então, lá na Ilha de Itamaracá era muito comum, as praias cheias, mas as pessoas não estavam lá tomando banho de mar, aquela coisa. Também tomavam, mas estavam lá, na verdade, esperando seus familiares, certo? Aí, nessa coisa de ir lá esperando os parentes, começaram a ter a ideia também de cantar. Enquanto tá lá esperando, ah, vamos cantar umas músicas. Então, começaram a cantar, uns cantam, outros cantavam também. E também, dali em diante, começaram a ter a ideia de dançar. Então, começaram a criar essa dança, no qual fica todo mundo de mão dada, e vai fazendo aquele passo junto, né, sincronizado. Por isso que a ciranda, até hoje, é uma dança que mistura isso, mistura as pessoas dançando juntas, as pessoas cantando, e tem uma característica da mistura de idade, né? Então, por que uma ciranda serve tanto como a brincadeira de criança, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, mas também é uma coisa que jovens também gostam de fazer, adultos também gostam de fazer. porque ela acaba sendo divertida para todo mundo, porque já desde a origem, ela já era uma coisa que as pessoas faziam juntos, né? Adultos, com crianças, com idosos, todos que estavam ali, então, que faziam parte das famílias, que estavam esperando seus parentes, pescadores, ficavam dançando junto e cantando, era uma forma de passar o tempo. E essa forma foi se tornando cada vez mais popular em outras regiões. essa é a história que se conta, a história que a gente encontra bastante por aí quando se fala da origem da ciranda, mas existem outras também, eu já ouvi outras versões. Certo? e... Faltam três minutos. Hã? Faltam três minutos. O que que faltam três minutos? Treze. Faltam treze minutos para acabar a aula. Eu sei. Tá tão chato assim? Vocês já estão contando as horas para acabar? Não tá chato. Não tá chato. Legal! Não tá bom. Então, olha só, eu mandei lá, vocês viram que no... Mandei o palco de pijama. Vocês viram que no... No material de aula, aquele que eu envio semanalmente, nessa semana eu mandei um link de um vídeo. Quem percebeu isso? Eu não. Tá muito gravado. Tá muito travado o som, tá horrível. A voz tá fechada. É engraçado. É engraçado. Fecha a câmera. É bastante. Fecha todo mundo a câmera. Tem que fechar a câmera, ver se tá mais por aí, ó. Então, esse vídeo que eu mandei, esse vídeo que eu vou mostrar aqui, um trechinho, ele tá completinho lá no material, no material que foi enviado, tá? Então, ele é um documentário feito lá em Pernambuco, com várias pessoas que... que estão envolvidas, assim, na história da ciranda, várias pessoas que sempre cantaram ciranda, né, que tem esse trabalho. você, uma coisa que é importante também, que é muito comum na cultura popular, a figura dos mestres. Quem são os mestres? Não são pessoas... chefes, né? Não é aquela coisa que eles mandam e alguém, ah, siga o mestre, obedeça o mestre. Não é isso. E, sim, uma figura mais idosa, aquelas pessoas que já estão há mais tempo trabalhando com cultura popular e que já têm um conhecimento maior, né, já sabem, conseguem ensinar, conseguem transmitir aquilo para as gerações mais novas. Então, por isso que existe essa figura dos mestres, tá? E, geralmente, geralmente, a cultura popular, ela é ensinada por esses mestres, por essas pessoas mais velhas, essas pessoas que estão nas comunidades. Assim como o boi de mamão também tem isso, né, para a gente aprender um boi, um bom boi de mamão, é, geralmente, com as pessoas mais velhas, dos bairros, né, a ciranda da mesma forma. Por isso que nesse documentário, então, foi um registro da voz de vários mestres. Vários mestres que fazem parte da história da ciranda, né? Então, ó. Ô, prof, eu acho que quando tu foi... Agora foi. Eu Fiquei César Este Amigo O O Fiquei Na Minha Beuss Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu já vou embora, que está na hora da minha partida. Meus amigos, eu já vou embora, que está na hora da minha partida. Adeus, amigos, faz pena minha despedida. Adeus, amigos, faz pena minha despedida. O homem, o mestre de ciranda e de maracatu, ele deve ser inventor, criador, compositor e autor. Tem a sua vida. Então, como eu falava para vocês, gente, quando a gente fala de cultura popular, sempre vão surgir o nome de vários mestres, pessoas mais idosas e ajudaram a trazer aquele conhecimento. Esse senhor que está falando agora aqui, é um senhor que já faleceu. Então, esse vídeo, ele é antigo, é um registro que tinha dele. E ele se chama Mestre Baracho. Baracho, é um nome meio engraçado, né? Mas ele, então, é considerado também uma das pessoas que levaram a ciranda adiante, que ensinaram para muita gente e que foram os responsáveis por ela ter se espalhado, por ela ter se tornado conhecida. Boeta, e viver da deusa, tá vendo? Da poesia. O cirandeiro nesta terra até morrer Só não posso esquecer O meu bom e meu gazar Sou cirandeiro nesta terra até morrer Só não posso esquecer O meu bom e meu gazar Vou escrever Uma carta para a Bahia Mandando o saber de Lia Se ela vem ou quer que eu vá Tenho que dizer Tenho que dizer Como começou A cultura A cultura É uma coisa De amor Quem não gostar de amor Faz da errada A ver A ver A ver Eu canto um tamba A ver Eu estou mandando Está errado Sem querer Também levar a comparação Tudo aquilo que se canta Certo Tem valor Então, ó Esse já é um outro senhor Um outro mestre De outra região Que também Foi um responsável Por levar a cultura da ciranda Vocês viram? O que é o primeiro O que apareceu lá Aquele mestre Antônio Barache Estava falando Não O importante é que o cirandeiro Tem que ser um criador Um artista Então ele tem que inventar Várias maneiras de cantar Ele tem que estar sempre criando Sempre renovando, né? Então essa é a visão dele Esse outro Esse outro mestre Que apareceu agora O mestre Geraldo Ele já diz assim É, a cultura É uma coisa de amor Porque a pessoa Que trabalha com cultura Tem que ter um grande amor Tem que ter seu coração Muito grande Para poder desenvolver Bem a cultura Então é aquilo Que eu digo para vocês A gente não tem que ouvir Essas pessoas Tentando achar assim Qual que é O que está certo Qual é o verdadeiro, né? E sim A gente como estudante de música Vai aprendendo Um pouquinho Do que cada um Vai trazendo Então Esse documentário Eu acho ele muito bacana Ele foi um trabalho Feito assim Por pessoas Que queriam saber Então a origem Da ciranda E como que ela acontece E foram entrevistando Quem melhor sabe Que são os mestres De cultura popular, né? Então nós vamos estudar Um pouco mais Primeiro da história Da ciranda Depois Os cantos Aprender a cantar Tocar Um pouco da parte musical Também, tá? Eu acho que Da aula de hoje É isso Esse vídeo Eu mandei Eu mandei o link Para vocês assistirem Lá junto No material Não sei se vocês Recebem por e-mail Aquele material Ou se ele fica Só na página Da escola Tá? Mas lá Tá o link Do vídeo Então para vocês Quem quiser terminar De assistir aí Com calma Tá? Alguém quer falar Alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Comentários? Dúvidas? Sugestões? Eu posso perguntar Uma coisa? Se não for sobre jogo Se for sobre...